O Hugo, nós temos convidado a presente pra que o público possa saber quem será o nosso convidado dessa noite. É uma pessoa que vem pra somar, vai fazer um trabalho, eu acredito que foi muito carente esse ano, o Asa precisou, nós cobramos bastante. Digo mais nos últimos dois, três anos. Cobramos muito, um profissional desse setor, o Asa precisava realmente investir e já começa em 2025 um profissional que eu acredito que vai colaborar e muito com esse time do Asa pra próxima temporada, pois não. É verdade Guimarães, já estamos recebendo aqui o Renan Mubarak, né, inclusive alguns chamam Mubarak, outros Mubarak, ele vai aproveitar também pra fazer esse ajuste, mas ele é o executivo de futebol do Asa, foi contratado, já teve algumas oportunidades de participar conosco através da assessoria de imprensa, mas hoje a gente tá aqui com ele, né, alguns cara a cara, outros de lado, mas vamos perguntar toda, tudo que tiver pra perguntar, tirar todas as dúvidas. E eu começo, né, pedindo que ele possa se apresentar ao torcedor e a minha primeira pergunta é sobre como é que foi esse mapeamento para essas contratações, como é que ocorreu assim essa visualização desses jogadores que já estão anunciados para que eles pudessem vir defender as cores do Asa. Boa noite, Renan. Boa noite, é um prazer falar contigo, com todos os teus ouvintes, com os colegas aqui que estão na mesa. O mapeamento se deu por observações em campo mesmo, né, atletas que a gente conhece, que muitas vezes o grande público não conheça, determinado atleta, mas mediante o nosso conhecimento de ir a campo, eu não contrato o jogador por DVD, cara. Isso é um erro, porque o jogo hoje dura 100 minutos. O jogador passa 12 minutos no máximo com a bola no pé e os outros 98 minutos. Então eu tenho que ir no campo, que no campo, com o campo aberto, com a imagem aberta, eu consigo ver o que ele faz. Se ele recompõe, se ele marca, se ele tem liderança positiva, né, o que que ele faz. Então, pautado nisso, o Asa, nós temos um comitê do futebol, onde estou eu, está também o nosso gerente Erivaldo, e o nosso treinador, Renan. E aí nós discutimos nomes que saem dali em consenso. Não basta tu apresentar um nome que eu não conheça. Eu tenho que ser convencido de que aquele nome que tu trouxeste vai sanar aquilo que nós buscamos em termos de perfil. Então, todo um processo leva bastante tempo, é bastante dispendioso em termos de tempo, de discussões, de coisas. Às vezes a gente fica três, quatro dias num nome. Busca informações com quem já trabalhou com esse atleta, para referendar aquilo que eu observei em campo, o que o Raniel observou. Então, eu pego informações com treinadores, com preparadores físicos, até mesmo com dirigentes e até mesmo com algum atleta de minha confiança que tenha trabalhado com aquele determinado jogador. Então, o torcedor do Asa pode ter certeza que nós estamos fazendo um trabalho de muita responsabilidade, de muita austeridade, nós não podemos endividar o clube, nós sabemos que nós não temos o poder econômico que outros adversários terão, né? Então, nós temos que ser assertivos. contratarmos sem podermos errar. Então, pautado nisso, nós definimos um perfil de grupo, estamos buscando as peças dentro desse perfil. Nós queremos um time forte fisicamente, e um time que saiba jogar, né? Que seja propositivo, que é a forma como o Ranieri arma as suas equipes. Ele quer um futebol propositivo, de uma boa compreensão física, de uma idade razoavelmente com experiência, mas também com jovialidade. Então, o trabalho tem sido esse e a formação do grupo. Eu peço ao torcedor um pouco de paciência, que entenda o trabalho que está sendo feito, que é um trabalho com muito critério, um trabalho criterioso e com muita responsabilidade. Ô, Mombaraque, boa noite. Boa noite. Um abraço aqui, Antônio Guimarães, prazer. Boa noite, senhor. É, claro que o torcedor vai, tá no papel dele. Claro, faz parte. O torcedor quer o melhor pro time. Eu vou deixar essa parte mais pro Oswaldo, pra Rivelino, Jânio, Vitor, o Vitor falava da sua apresentação. Da sua história do futebol, começou quando? Esse nome, Mombaraque, ele não é um nome muito comum, não é? É algum parentesco de outro país, não? Sim, eu sou descendente de sírios, né? Ah, sim. O doutor Chalube é de libanês, né? Sim. Então, eu sou descendente de sírios. É. Mas a minha história com o futebol começa, como todos nós aqui, querendo ser jogador. Sim. Na base de alguns clubes. E aí, com 20 anos, eu percebi que eu não ia ser o que eu esperava ser, que na minha cabeça eu queria ser um jogador de alto nível. E eu tive a real constatação que eu não tinha esse talento todo. Eu fui estudar. Daí, eu saí do futebol, entrei pro exército, fui oficial em Fortaleza, onde eu fiquei 16 anos morando em Fortaleza. E nesse, nesse inteirinho, sim, fui ligado ao desporto. Sim. Mesmo sendo militar. Com equipes militares, com organização de provas, e tal. E aí, eu já fui tomando gosto. Eu fiz a faculdade de jornalismo. Apesar de ser gago, fiz jornalismo. É, eu percebi, você tem uma ligeira... Um delay. É, um delayzinho. Então, e aí, eu sempre almejando que lá na frente eu voltaria para o futebol. É. Na minha cabeça, até então, pela imprensa, né? Eu me prepararia pra isso. Aí, em 98, eu concluí o curso de arbitragem da Federação Cearense. Você atirou pra todos os lados, né? Sempre com objetivo no futebol. Eu fui me qualificando dentro do futebol. Sim. E aí, eu... Eu... Rapidamente, pela experiência de ter jogado, pela experiência de ter... De ser um comunicador, mesmo que ainda não exercido profissionalmente. Isso tudo foi me dando uma formação de que eu... Eu fui pra CBF muito rápido. Um ano e meio, eu já era árbitro do CBF. Aí, topita. Série B, Série C. Na época, não tinha D. Tinha C, tinha B. E a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, que já existia. E a... Finais de estadual. E aí, eu fui bem nesse ponto. Aí, em 2008, eu voltei pra minha terra natal. Me separei, voltei pra minha terra natal. E... Em 2010, a minha namorada da época, hoje, minha esposa, me matriculou num curso de gestão do futebol. Que o Internacional tava fazendo uma parceria com a Unisc, uma universidade particular gaúcha lá. E eu fiz o curso. E aí, o término... Antes de encerrar o curso, eu já fui contratado por um clube da minha cidade. Pelo Aymolé. Onde eu iniciei na gestão em 2010. E a partir dali, então, foi só... Foi tendo sucesso. Até mesmo pela entrega que eu dou ao clube. Eu me dedico full time. Aqui mesmo, no Asa. Eu vou morar no CT pra estar o tempo todo integrado. Junto do clube. Acompanhando tudo, né? Acompanhando tudo. Porque a gente sabe da responsabilidade que é conduzir o futebol do Asa. É fácil. Um clube que... Gigante. Gigante mesmo. Que tu fala do Asa no Brasil todo. Todo mundo reconhece o Asa. Até porque... No passado, esteve em Série B e tal. Mas todo mundo reconhece o Asa. O momento que o Asa atravessa. É um momento positivo. Em termos de visão de outros clubes. De outros centros. Então... E quando veio o convite do presidente Rogério. Com quem eu já tinha tido alguns... Alguns contatos virtuais. De indicação de jogadores. De consulta de jogadores. De treinadores. E etc. Nós viemos desenvolvendo esse relacionamento à distância. E quando foi agora que ele resolveu abrir essa função dentro do Asa. Que ele mesmo disse que não tinha. Que eu seria o primeiro. E aí é uma responsabilidade maior de fazer um bom trabalho. Fazer um trabalho responsável com a Austrália. Para que deixe aqui um legado e não herança. Porque herança, que nem eu disse. Herança tu deixa material. Legado é algo mais assim... Imaterial, né? Que tu deixa processos, procedimentos, condutos. Então... Assim como fez o Rogério Senna no Fortaleza. Que deixou um trabalho muito bem feito. Deixou um legado. A partir do Rogério Senna, o Fortaleza mudou o modo de gestão. O modo de gerir o futebol. E hoje é uma realidade em termos de futebol brasileiro. O clube que quando eu estive lá... Tinha a torcida gigante como o Inter. Mas não era tão desenvolvido como o Grêmio Inter. Mas hoje o Fortaleza é... Eu fiz algumas palestras com o Paz lá. Modelo de gestão. Eu falando com o presidente Rogério. Semana passada eu falei... Nós temos que mirar na lua para acertar as estrelas. Nós temos que pensar grande. Com responsabilidade, mas pensando grande. Aquela história... Ah, mas aqui sempre foi assim. Mas sempre foi assim quando chega num clube que alguém fala... Ah, mas aqui sempre foi assim. Por isso que não tem resultado. Tem que fazer algo diferente. Tem que ser diferente. E a minha vinda para cá... Eu acho que caia com isso. É um momento novo. De uma nova função dentro do clube. E que eu espero que a gente... Com o nosso conhecimento. Com a nossa vivência em outras regiões. Nós estaremos buscando atletas também de outras regiões. Que vêm aqui e vistam a camisa do Asa. E o cara tem que ter fome. Para estar no Asa hoje o cara tem que ter fome. Tem que querer estar aqui. Tem que querer vestir a camisa. Defender as cores. E conquistar algo que vai ser muito benéfico. Mas vou parar aqui. Boa noite para você. Seja bem-vindo. Abração. Obrigado. Nosso querido Nazário Júnior. Todo direito de estar acompanhando a gente. Muito se fala a questão... Até o nosso querido Anderão. Do Asa quer chegar. Você falou dessa questão de implementar algumas experiências suas. coisas no Asa a partir de agora. Fazer o diferente. A gente observa a questão de teto. Não sei se você vai poder falar sobre isso. Ou transparecer algo para o torcedor. Que ele muito pergunta. O Asa está atrás de um jogador de cinco mil. De dez mil reais. E ninguém sabe. Isso é até claro que é coisa mais interna. Mas a questão do mercado nesse momento. A oferta... Não sei se está grande. Se está pouca. Se está no meio. Terminando várias temporadas. Só tem Série A do Campeonato Brasileiro. Série B aí na reta final. Mas a questão de jogadores. O Asa tem um limite. Até busquei esse atleta. Que se encaixa nesse perfil. Esse limite ele é alto. Ele é mediano. Ou dá para equiparar com outras equipes. Não só de Alagoas. Mas do Nordeste. Não. Como tu bem citaste agora aqui. Nós temos uma limitação financeira. E dentro dessa limitação financeira. Com austeridade. Com responsabilidade. Nós temos que ser assertivos. Nós temos que trazer o jogo... Tipo assim. Eu não tenho recurso financeiro para trazer um jogador de 30 mil. O meu trabalho é convencer. O de 30 mil por 15. Por exemplo. Entendi. É uma negociação. Eu tenho que trazer um cara de outro nível. Para que ele entenda onde o Asa está. Onde o Asa quer chegar. Nós temos objetivos bem pomposos. Bem audaciosos. Mas realizáveis. Dentro de um trabalho que vai ser iniciado dia 18. Que já iniciamos virtualmente. Com reuniões virtuais. Mas na prática mesmo. A pré-temporada começa no dia 18 do 11. E nós temos que buscar atletas que tenham essa vontade. Que entendam quem é o Asa. O clube que ele está vindo. A cidade que ele... Que tem o calendário até o final do ano. Nós temos cinco competições para o ano que vem. Estadual. Copa Lagoas. Pé-Copa do Nordeste. Copa do Brasil. E CRD. Então é um clube que tem um calendário cheio. O mercado ele tem muita oferta. Mas está muito inflacionado. Está muito inflacionado. E outra antes que alguém fale assim. Ah, mas por que não vão no Vasco, no Flamengo e não tragam o jogador hoje e não quer vir? Porque o jogador hoje não comanda mais a sua carreira. Muitas vezes é o empresário que diz. Ah, tu vai jogar em clube A, clube B. Eu, né? E eu entendo que a relação é diferente. O patrão da história seria o atleta. Eu chego e digo, ó, tu me concede um clube de A, o B, C, o D. Mas quem decide sou eu. E cabe a você apresentar as propostas. Hoje não funciona assim. Tem muitos atletas que até queriam, mas que o empresário com promessas de, não, eu vou te levar para o exterior, eu tenho clube de Série B. E a prática a gente conhece, né? Dificilmente um atleta de Série D vai para a Série A. Dificilmente. Pode ocorrer? Pode. Mas é difícil isso. Então, muitas vezes acontece. Então, é um mercado que está muito, muito, está vasto em termos de atletas, né? Tem atletas de tudo que é nível. E de preço. E de preço, mas está muito inflacionado. Está muito inflacionado. Ô, Renan, boa noite. Boa noite. Roberto Rivelino. Boa noite. Nome de craque. Só o nome mesmo. Nome de craque. O que a gente tem visto aqui ao longo desses anúncios que tem sido feito é o torcedor questionando. Às vezes, na grande maioria desses atletas que foram já divulgados pelo ASA, não tem aquele currículo que já passou por o clube tal, divisões tal, e tem deixado o torcedor sempre questionando. Falando aqui pelo lado do próprio torcedor, esses nomes, como o senhor cita, dessa questão dentro desse patamar financeiro e nas competições que serão disputadas, eles realmente têm essa capacidade de chegarem aqui e atingir os objetivos do ASA nas competições? Ninguém joga por nome mais, né? Tem que ter um trabalho por trás. E eu acredito muito no trabalho, tanto que o meu lema pessoal da minha vida é nada resiste ao trabalho. E o trabalho no futebol é o treinamento. Obviamente, nós estamos buscando atletas que preencham os requisitos traçados pelo Ranieri, da forma como ele quer colocar a equipe a jogar, e nós buscamos nomes e apresentamos pra ele e discutimos isso. E no trabalho ele vai ser desenvolvido. O futebol, o nome do nosso esporte é futebol association, é um conjunto. Não é nome. Nós temos exemplos, mil aí, clubes com folhas altíssimas, com jogadores consagrados que não vão a canto nenhum. Estão brigando até contra o rebaixamento na Série A, por exemplo. Então, eu acredito que o ASA enfrenta um ciclo vicioso hoje em dia. Não contrata jogadores mais renomados, mais rodados, pela falta de recursos. Não tem recurso porque não conquista algo. Não sei quantos sócios de empreendimentos tem o clube hoje. Não, mas eu creio que não seja muitos. Poucos. Então, tu tem que conquistar, tu vai ter que romper o ciclo vicioso com o trabalho. Então, eu peço ao torcedor do ASA que está nos ouvindo agora, devido à imensa audiência dos senhores, que acredite, que aposte. Acredite, nos dê esse voto de confiança. Nós estamos tratando com responsabilidade na busca por esses atletas que talvez não tenham um currículo tão vasto como nós, nossa expectativa, como em 2013 estivemos numa série B, hoje a realidade é outra e nós temos que romper esse ciclo vicioso. De que forma? Com muito trabalho. Para isso, tudo na vida é um processo. O bebê nasce, ele senta, engatinha, anda e corre. O ASA vem ao longo dos últimos anos num processo de crescimento. Já temos o CT. Nós vimos, falando agora há pouco, há pouco temos atras, nem onde treinar tinha. Não sabia se estava A, B, C, se está de vizinho, não. Agora já tem o CT. Então tudo, já tem processos com profissionais que até antes não tinha. A minha chegada é prova disso. Com comissões técnicas que nós temos as funções de analista, nutricionista, fisioterapeutas, médicos, bem vastos assim, em termos de clube de futebol. Então é um processo e agora está faltando que nós consigamos, desse grupo heterogêneo que nós estamos trazendo, até de outras regiões, em momentos até distintos de carreira, que transformemos ele num grupo homogêneo. Homogêneo de pensamento, de busca por objetivo, de colocar o ASA em primeiro lugar. O ASA como o seu principal clube da sua carreira. É aqui, é esse momento agora. Então é isso que a gente busca e nisso que nós acreditamos. E por isso que eu peço a compreensão do nosso torcedor. Vamos dar um crédito, vamos acompanhar. Hoje nós fechamos outros dois amistosos. Então posso? Pode falar. Sim. Nós teremos agora a partir do dia 18 de novembro, ao início da pré-temporada, faremos 20 dias de internato dentro do nosso CT, onde todos ficarão no CT, comissão técnico, dos atletas, porque a gente viva o clube 24 horas por dia, com atividade de manhã e tarde e noite. Depois nós faremos uma semana no CT do Retro. Nessa semana, é a semana de 8 a 15. Sim. De 8 a 15 de dezembro no CT. Onde nós teremos um primeiro jogo treino contra o Santa Cruz do Recife, dia 11. Um jogo treino. Um jogo treino. Lá em Recife. Dia 14 contra o Retro, o anfitrião, jogo treino também. Um jogo... Lá também. Lá também. Aí voltaremos pra Arapiraca, no dia 15. Aí dia 16 já recomeçaremos os treinamentos aqui. Dia 23 temos um jogo amistoso contra o Falco, às 19 horas, é uma segunda-feira. Aqui em Arapiraca. Aqui em Arapiraca. Dá tempo para o cara sair do seu trabalho. Sim, sim. Será um jogo aberto para o torcedor e tudo mais? Sim, jogo contra... Pra já ambientando. O cara vem pra cá, ele tem que saber que aqui é o Asa, que ele tem uma torcida que cobra, que a torcida é exigente, que, né, a segunda cidade do... Será, na verdade, a apresentação do elenco nesses dias, né, contra o Falco? Praticamente isso. Aí o torcedor já pode avaliar o trabalho que está sendo feito, né? E nós também, ditudamente, diariamente, estamos avaliando o trabalho sendo feito. A peça que se precisar de reposição, repou-se, enfim. E aí culminamos, dia 23 contra o Falco, e aí culminamos o nosso encerramento da pré-temporada, até porque a gente acredita que na primeira semana de janeiro, já tem a rodada da pré-copa, dia 29 do 12, um domingo, às 17 horas, quanto confiança aqui no Fumeirão também, pra a gente encerrar a nossa pré-temporada. Eu vou chamar o Oswaldo Barbosa, daqui a pouco eu vou ler alguns recadinhos aqui, se você quiser, que a gente... Porque tem algumas críticas aqui, se você quiser responder, fique bem à vontade, e claro que até é uma oportunidade. Claro. É uma oportunidade, porque... Exatamente, aqui tem muitos recados, eu vou ler alguns aqui, dos torcedores que estão no chat do YouTube da 96FM. Oswaldo Barbosa, sua pergunta, por gentileza. Tudo bem, Guimarães, um abraço mais uma vez a todos os companheiros de bancada. Seja bem-vindo aí o Mubarak, ou Mubarak, né? Mubarak. Novo executivo. Eu chamo ele de Motombank. Já me chamaram de cada coisa. Mas, veja bem, eu ouvi, estou ouvindo atentamente tudo que foi perguntado e tudo que foi respondido. E eu confesso que eu tenho duas colocações a fazer diante do que eu ouvi. A primeira delas, e que eu achei bem interessante, eu não contrato jogador por DVD. Eu contrato jogador que eu vejo jogar, eu quero ver jogar, campo aberto. Eu acho isso muito bom para o trabalho. Então, mediante a isso, eu tenho duas perguntas. A primeira, como você, como executivo de futebol, e essa é a sua função, você não contrata jogador por DVD? Você tem que ver, jogando para contratar, ou pelo menos para indicar, quantos jogadores desse elenco que já está formado, os que foram contratados, você conhece. E você já viu jogar, não por DVD. E o segundo aspecto, essa questão de contratação compartilhada. Você, o técnico, o analista de mercado, antes de começar, antes da bola rolar, tudo é muito maravilhoso, tudo é muito bonito. Isso. Mas o futebol, ele é feito de cobrança, vinte e quatro horas. Isso. Se der certo, maravilha, todos de parabéns. Se não der certo, a primeira cobrança vem no treinador dentro de campo. E segundo, vem você que a sua função é justamente essa. Isso. E aí você confirma que você está fazendo contratação compartilhada. Subtente-se e alguns você não viu jogar como você gosta. Então, a responsabilidade passa a ser sua também. Então, eu queria saber justamente isso, essas colocações. Seja bem-vindo ao Futebol de Alagoas. Muito obrigado. Começando pelo fim, a responsabilidade vão ser de três pessoas na oficina dos ovos. Vai cobrar do presidente, do Renan e do Ranieri. Ou o Ranieri, ou o treinador. Então, eu tenho essa plena consciência, lido muito bem com isso, sei da minha responsabilidade. E quando vem um nome que eu não conheça, que eu, o Renan, não conheça, eu vou atrás de todas as informações. Eu falo com os treinadores, com os preparadores físicos, com quem já trabalhou. Mas desse grupo aqui que nós estamos formando, o senhor pode ter certeza que muitos deles já foram observados por mim para outros clubes que eu estava, ou que eu estive, ou que eu estaria. Então, isso é um grupo que nós teremos pleno conhecimento. Eu sei até onde nós podemos buscar, porque quando o senhor contata um atleta, o senhor tem que saber o como que vem. Então, eu sei todo mundo. Sim, claro. Eu sei todo esse atleta, o que dá trabalho, extra-campo, que não é o caso, mas se viesse no combo, eu teria que saber para não ser surpreendido aqui, porque nós não temos tempo de fazer esse tipo de correção. É o contato do fulano de tal, mas o extra-campo, como já apareceu nomes assim, traz fulano de tal. Aí tu vai ver o extra-campo do cara que eu já monitorei, eu já pesquisei para outros clubes, já acompanhei, eu sei, esse cara aqui tem esse problema assim, assim, assado. E esse problema é recorrente. Então, quando eu falo que nesse comitê gestor tem que haver o convencimento dos demais, é que nem eu falo assim, eu apresentei o fulano de tal, o Renan. Mas por que eu estou indicando o Renan? O senhor sabe que o futebol é um terreno muito perigoso, tem muitas desconfianças. Então, eu gosto de indicar com respaldo. Eu estou indicando o Renan por conta disso, 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 dessa valência positiva, dessa valência positiva, dessa característica, desse problema que ele tem. Então, já que eu estou colocando o meu nome nisso, tem que ser bem criterioso. Então, é baseado nisso que esse grupo que nós temos discutido virtualmente até então, porque hoje é um benefício que a tecnologia nos proporciona. Eu, lá de Porto Alegre, consegui falar com a NL, consegui falar com o Bruno que está em Natal e nós trocávamos experiências e figuras. Então, o senhor pode ter certeza que eu estou atestando ao grupo que esses atletas todos que nós fechamos até o momento tem outros ainda que já estão acertados, mas que por conta de estarem em disputas nós não podemos anunciar ainda. Do Brasileirão ou de campeonatos? São atletas que estão em Copas, no exterior. No exterior? É. Que país? E só mais uma colocação em cima do que foi respondido aí pelo Mubarak. Muito se questionou aqui com relação a alguns remanescentes. alguns jogadores que continuaram no elenco do Asa para essa temporada. Inclusive, a informação que se tem é que esses remanescentes foi um pedido do Ranieri. Isso. Então, pela experiência que o futebol te deu, pela vivência que você tem no futebol, o que se questiona é o seguinte, o Ranieri, ele pediu e bancou jogadores que não foram titulares com ele. Exemplo, os laterais que o Paulinho, sim, os dois, um da direita, outro da esquerda, não eram titulares. O zagueiro que permaneceu, ele pôs pra jogar que foi o Jean Peter, depois tirou e não jogou mais. E outros jogadores que permaneceram. Então, qual foi o critério dado pelo Ranieri pra os senhores, no caso, tanto pra o amigo como também pra o analista de mercado, em termos de convencimento de que jogadores que não foram titulares de momento nenhum nessa temporada teriam capacidade técnica de permanecer num elenco onde o Asa promete fazer muito diferente do que não conseguiu fazer esse ano? Eu lhe respondo da seguinte forma, pelo trabalho do dia a dia, o Ranieri chegou num outro momento que não é esse momento de agora. Agora ele tá começando no começo da pré-temporada, né? Ele tá iniciando o trabalho. Quando ele chegou aqui, ele tinha, ele já tava rodando a competição e ele tinha objetivos diferentes do que nós teremos agora. Então, nessa observação de atletas que ele fez, que isso foi uma pergunta minha pra ele também. Pô, mas o cara não foi titular contigo e tu tá indicando. aí ele foi taxativo e categórico. Não, foi pelo desenvolvimento no tempo. Então, ele que bancou esses jogadores. Teve o aval dele sim. O aval dele sim, de todas as renovações, passaram pelo aval do treinador Ranieri Ribeiro. senhor que fazer rapidamente algumas colocações antes de passar pra rodar novamente as perguntas com os nossos amigos. O Cícero que mandou uma boa noite, boa sorte. A Nádia perturba também. O Luiz deseja boa sorte. Diz que o Clebson, não sei quem é Clebson. O do o Juazeirense que ele falou agora. Seria titular no Asa, um bom jogador. O José Henrique Barbosa da Silva, deseja uma boa noite. Leonardo Silva, falar aqui do Rivelino e divulga a sétima edição da Open Handebol Araripina, dois mil e vinte e cinco. Ah, é o Léo, nosso colega, sempre promove esse Open Handebol. O José SFS, não tem comparação, o Asa está contratando jogadores de segunda divisão dos estaduais mais fracos do Brasil. O Willis Silva, boa noite a vocês de toque de bola. Carlos Silva, eu queria perguntar a ele, onde é que estão achando tanto jogador ruim? Se nos sessenta e três times da Série D não tinha ninguém melhorzinho. O João Vitor, eu quero que você pergunte ao Mombaraque quais jogadores ele conhece porque eu acho que nenhum ele sequer viu jogar. O Marcos Antônio, Lima Palmeiras, estou em Gararu, sou vinte e assíduo, obrigado. João Vitor, o ano de dois mil e vinte e quatro, o Jaguai, Serra Branca, virou referência de reforço para o Asa, que fase? Wesley Dias, boa noite, está em Gararu. O Roberto, porque o Asa contrata tanto jogador, mas ninguém viu jogar ainda, né? O João Vitor, João Vitor, o Elber, atacante com mais quarenta jogos na carreira e menos de dez gols, me fale dele. O Carlos Silva, na Série D de dois mil e vinte e quatro, não tinha jogadores que chamassem a atenção do Asa, porque apenas Zulu foi titulado durante o campeonato. A Rosi Maria, boa noite a meus amigos, estou ligadinho aqui no Manuel Teles, Roberto, eu quero ver como é que o Asa vai enfrentar CCA, CRB com esse time, muito bem, tem mais comentários, sessenta e quatro clubes da Série D de dois mil e vinte e quatro, não viram nada nesses jogadores do Asa, contratou, acho muito esquisito. Muito bem. Muitas críticas, o João Vitor, tem algum atacante, só a última aqui, só a última, só a última aqui, Oswaldo, João Vitor, tem algum atacante que fez pelo menos cinco gols, que está vindo pro Asa? Então, só um detalhe antes que ele responda, dizer o seguinte, porque ele não acompanha o nosso programa, ele chegou em Arapiraca hoje, imagino que ele não acompanha, e sobre essas desconfianças do torcedor do Asa, que já foi colocado aí em outras perguntas, eu como analista de futebol, como comentarista, e joguei futebol, eu deixo bem claro sempre sobre esses questionamentos do torcedor, e entendo o torcedor do Asa, e o torcedor do Asa já está há alguns anos, se decepcionando, no estadual, o time desde 2011, que não ganha o campeonato, tem conseguido o calendário, mas que não tem atingido o sucesso maior, que é sair da Série D, então eu entendo o torcedor do Asa, agora eu sempre deixo bem claro, e esse é um posicionamento meu, eu conheço muito pouco desses jogadores, que estão vindo pro Asa, e dos que permaneceram, eu quero que realmente, eles têm uma oportunidade, pra mostrar pro torcedor, inclusive pra nós, o porquê que eles mereceram permanecer, no elenco do Asa, e eu imagino que se o Ranieri, pediu como o Mubarak, deixou bem claro, que foi o Ranieri que bancou, a permanência desses jogadores, eu imagino que esses jogadores, deverão ter, mais oportunidades com o Ranieri, do que eles não tiveram esse ano, esse é o primeiro ponto, e sobre aqueles que eu não conheço, eu deixo bem claro, eu não vou ser irresponsável, de fazer comentário precipitado, de qualidade de elenco, de qualidade individual de jogador, eu preciso ver, pra gente começar a analisar, então, pra que, o Mubarak tá chegando hoje, a Arapiraca, não se assuste, entenda qual é a nossa linha, eu digo, nossa linha, nossa linha da nossa equipe, agora o torcedor, tá no direito dele, e muito no direito dele, porque os discursos, são os mesmos, todos os anos, e na prática, o torcedor, não, infelizmente, no final da temporada, ele não tem visto, algo diferente. Pois não, Mubarak. Concordo, com tudo que o, que o senhor colocou, é a forma que eu penso também, eu acho que, eu só vou dar dois, exemplos rápidos aqui, da minha terra lá, quando o Inter, contratou o Lúcio, o zagueiro, pentacampeão, acho que ele tá falando, só que o ódio não tá saindo. Não, não, ele já terminou, já concluiu, pode concluir já. Ah tá, então, quando o Inter, de protetor, buscou o Lúcio, o zagueiro, depois, posteriormente, pentacampeão, o Inter, tinha ganho do Taguatinho, de 6 a 0. Sim. Naquele jogo, viu alguma coisa no Lúcio, que, que o credenciou a ser contratado pelo Inter, depois foi o Lúcio, campeão do mundo. Sim. Então, não é porque ele não tenha jogado em clube de maior expressão, que ele não pode servir. E outro foi o caso do Jeromel, quando o Jeromel chegou, no sul, trazido pelo Grêmio, todo mundo fazia até piadinha. Pô, tu era um cara com o nome de Xarope, Jeromel, nome de Xarope, e hoje é o Pedro Jeromel, que... O Léo Gamalho, ninguém conhecia, veio pro Asa, e foi daqui que ele surgiu pro futebol brasileiro. E até então, ninguém conhecia. Lúcio Maranhão, ninguém conhecia, foi daqui do Asa, que ele surgiu pro futebol brasileiro. o senhor vê como, como a história é cheia desses exemplos assim, e cabe a nós prospectarmos esses jogadores, né? Se, eu acho que, que nem dizer, nós temos que ser assertivos, eu não vim pro Asa a passeio, deixei família, em casa, vim sozinho, pra me dedicar, pra fazer aqui, a história acontecer. eu sei que o torcedor tá magoado, eu entendo o torcedor, também fui torcedor de, de futebol, a gente critica mesmo, a gente quer ver no nosso time o Marcelo, o Ronaldinho Gaúcho, né? Mas, nós temos que ser realistas. Que nem eu disse agora, pô, nós temos que romper no Asa o ciclo vicioso. Não tem dinheiro, porque, não traz bons jogadores, porque não é campeão. Não é campeão, porque não tem dinheiro pra trazer, talvez, o atletas mais renomados. Então, com muito trabalho, isso nós, eu, isso eu posso garantir ao, ao nosso torcedor, que o trabalho vai ser feito com muita profissionalismo, muita cobrança, vai ter cobrança, sim. Ô Mubarakão, fala o seguinte. É porque, meu amigo conselheiro tá ouvindo. Ah. Aí, resultado, era até pedir permissão ao Vitor e ao Jânio. Meu amigo conselheiro disse o seguinte, aí eu quero que o Mubarak confirme ou não. Pode belar, no Espírito Santo. E meu amigo conselheiro disse que o Asa já abriu conversa com o Didira. Ah, eu quero abrir um parêntese. Osalto trouxe essa informação de que pode belar a saída do Porto, do Didira pro Porto Vitória. Porto Vitória, né? É. Aí eu conversei com o Marcão, que é o diretor do futebol. executivo também. Executivo. Conversei com o Marcão, agora há pouco, ele disse, não, não se apresenta domingo. Tem passagem comprado e tudo, segue tudo normal. Domingo? Sim. Domingo agora. Se apresenta é domingo aqui. Nós estamos em novembro. E ainda tem a final. O jogo é no sábado. O jogo é no sábado. O jogo é já invadiado, né? Então, Didira macho. Vamos lá então, começando, tirando os goleiros, que nós já conhecemos. É, começa a pergunta. Vem mais um, né, Mubarak? Mais um. Vem mais um. Nos próximos dias, vocês anunciam, né? Claro que até... Já tá em negociação. Isso. Não, já, já... Já fechou? Já fechou? Perguntaram o sábado, mas como o clube ainda tá pedindo que nós não divulgassemos ainda, a gente não divulgou. Vem da onde? Vem da onde? Da região norte do país. Região norte do país. Então, vai bater com o que eu já trouxe aqui. Hum. O Vinícius do Manaus. Vamos aguardar pra ver. O Guimarães. Pois não. É porque eu não... Eu demorei a retornar aqui um pouco. Hum. Eu não ouvi se foi respondida a pergunta. Desculpa. Ah, com relação ao Didira, né? Sim. Ele respondeu do Porto. O Jânico Luiz já passou a informação do Marcão. Tá, por isso que eu tô pedindo desculpa. Eu não ouvi a resposta. Você tem essa informação ou você iniciou o processo de conversa com o Didira? Ele foi procurado, sim, mas por uma questão de mercado, né? Ele optou por novos ares, até por um valor maior. Mas o maior artilheiro da história do clube sai com as portas abertas. Se não der certo lá, quem sabe a gente... É um tipo de empresário isso lá, né? É um tipo de empresário, né? O futebol capixaba tá investindo muito ultimamente, né? A Desportiva, o Vitória, o Rio Branco, são clubes que estão investindo bem lá. Tem um monte de SAF aparecendo por lá e os clubes estão investindo bem. E ele joga sábado, eu vou até assistir o jogo, né? No sábado, agora vai ter jogo, né? Afinal, pra gente... Zumbi e Gassi. Muito bem. Ah, só pra concluir, aí o Oswaldo, aí o Marcão disse que ele tem passagem comprada, inclusive já chega domingo, lá no Espírito Santo. Joga no sábado, já viaja no domingo. Mas até perguntei, mas... Agora isso é muito relativo, sabe? Tudo no futebol acontece. Porque eu já vi jogador, eu já vi jogador embarcar em São Paulo, vindo pro CRB, quando ele chegou no aeroporto, ele foi pro CSA. É, pode ser, né? Vamos lá, Vitor Hugo. O Didir acaba de confirmar, de sapar isso é conversa. Viaja domingo pra lá, tá tudo certo. Então tá confirmado. Tá boa viagem pra você, Didir. Primeiro você foque no jogo de sábado, depois você viaja. Um abraço, meu amigo. Tá bom. Muito bem. Vamos lá, Vitor Hugo. Começa com o lateral esquerdo, Matheus França. Matheus França. O França, ele tem muita qualidade técnica, tem uma boa estatura, né? Aquilo que nós falamos sobre a compreensão física, ele tem muita qualidade técnica, principalmente no setor ofensivo. Não vou dizer que ele lembra o Gabriel, mas ele tem umas características que nos remetem a esse jogador que passou aqui há pouco tempo. Então, essa qualidade, por isso que nós buscamos ele. O Gabriel que fez o investe do senhor, né? Foi daqui pra Uxu, o senhor fez o sul pra cá, né? O senhor sabe que quando teve aquele jogo do Inter aqui, a semana inteira se falar no Gabriel lá, em Porto Alegre, na Rádio Gaúcha, na Rádio Grenal lá, pô, o Inter tem que trazer esse atleta, porque ele fez uma partida imemorável, né? E depois ele foi pro Operário, onde ele está até hoje, né? Vamos lá. Tiago Papel, Zaguinho. Tiago Papel. É um zagueiro canhoto, de muita virilidade, sabe jogar, tem boa bola aérea, eu acho que vai casar bem com o nosso plantel aqui. Vitor Hugo. Tiago Gabriel. Tiago Gabriel é um zagueiro que tem muita força física, muita imposição, foi muito bem no Camboriú. Indicação sua. Isso. Então vem, eu acho que vai compor bem o nosso elenco também. Zulu. Zulu é um zagueiro bairro. Fazemos jogar, né? É um trator de esquerda. É. É uma carreta desgovernada, né? Então nós buscávamos um zagueiro com essa característica que o Zulu tem, de muita imposição, de muita força. Me permita, ele me lembra, o Zulu tem jogador chamado Fifi. Fifi só a cara feia do Fifi, quando o cara vinha, direção a ele, ele fazia uma cara feia do mesmo estilo, mesmo porte, o Fifi. O Zagueiro tem, ele tem isso também, né? Além de jogar, ele tem, né? Tem que, pela imposição, hoje vai, hoje vai. Tem uns que usam a característica, eles não tomam banho, aí vai. Isso é mais antirante. Vamos chovar a caixinha, o cara corre. O outro enfia o dedo, dá alfinetado. É, mas abriste o bigode. Fabrício bigode. Esse, vocês conhecem daqui, né? Muita qualidade, mas excelente boa. Mas nunca atuou por aqui, não. Não, ele não é de Arapiraca, não. Ele tá de uma cidadinha do lado, que acho que é Palmeira. Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios. Acho que ele é, acho que é nascido ali. Qual a característica dele? Eu tenho uma bola parada muito boa, né? É um segundo volante que, que, que tem uma boa saída de jogo, acho que vai... E também cobrador de falta. Cobrador de falta. Muito bem. Souza Tibiri. Quem? Souza Tibiri. O Tibiri, o Tibiri é um primeiro volante, né? Com características de muita marcação, mas que sabe jogar, né? Tem uma boa estatura. Enfrentei ele no Altos, quando ele tava no Altos, mas não Altos que relaxou. Aquele Altos que fez uma, uma campanha muito boa, acho que em 2022, acho que foi. Então, o Tibiri, ele vem como primeiro volante pra que ele possa suprir essa nossa necessidade. Tem um cara que combata, mas que também sabe criar o jogo. Otávio. Otávio é um volante que, muita força física, né? Jogador alto também, que vem como segundo volante. Léo Bahia. Léo Bahia é um jogador que entra na casa das apostas. É um jogador jovem. Esse, talvez, não tenha o currículo que o torcedor espere, mas de muita força física e de muita posição. Outro jogador alto que tem uma boa bola aérea. É uma aposta sua? Do clube. Do clube. Do clube. Pois não. Guilherme Borges. Esse é um volante que estava no Paraná Clube agora, recentemente. Depois teve no Juventus de São Paulo. Um jogador de muita vitalidade, de muita marcação, que sabe jogar também. Que sabe jogar. Não é aquele volante brucutu, mas é um volante de marcação, um primeiro volante de marcação, que sabe jogar também. O Darlison Meia. Esse é aquele... Daqui. Estava no Guarani. Isso. Foi de pendência? É. Isso. Só que ele não finalizou não lá no Guarani. Eu acho que ele lesionou na reta final. Quem mais? Atacantes agora. O Elber. O Elber. O Elber é um centroavante, mas que tem muita velocidade e pode jogar de lado também. Então, por isso que eu vi que alguém falou aí que, ah, o jogador tem poucos gols no lado. Porque ele também joga de lado do campo. Ele joga como extrema e nós queremos ter... É de velocidade? É. Ele tem uma boa... Não é um... Um estilo queda. Um velocista, sim. Mas ele tem uma boa velocidade. Nós queremos atletas que cheguem à ponta e que sirvam o nosso centroavante. Se nós temos um nove, como o Júlio Viçosa, que é um nove de área, a bola tem que chegar nele. Se não chegar nele, é um cara para... É um perdido em campo. Então, nós temos que criar condições de que os nossos sistemas cheguem ao fundo e sirvam aquele arco que se dava antigamente... O garçom, né? O atacante de pé direito jogado do lado direito. Hoje em dia é tudo inverso. A tu achar um jogador que joga com o pé direito do lado direito, que aquela bola venha cruzada em arco, que pega o atacante de frente e o zagueiro de lado, é muito difícil hoje. Hoje em dia todo mundo quer jogar do lado esquerdo com o pé direito, do lado direito com o pé esquerdo. Porque daí ele cruza a bola em diagonal. Aí tu pega o zagueiro de frente e o atacante de lado. É muito mais difícil, por isso que tu não vê mais centroavante como tinha antigamente, né? É, esse que eu vou perguntar, eu ia fazer uma segunda pergunta e estaria nela. Mas aí você vai aproveitar para falar sobre ele. O atacante Luiz Henrique, que eu acredito que ele vem de uma temporada parada, né? Deixa eu explicar. O Luiz Henrique tem 1,82m, jogador alto, forte, tem um contra um forte. Ele foi base do Inter de Porto Alegre, depois ele fez uma Série B, acho que tinha 19, 20 anos, muito boa, pelo Brasil de Pelotas. Aí ele foi para o exterior. Isso. Aí lá ele se machucou e voltou para o CRB, acho que esse ano aqui. Esse ano. Não por pedido do treinador. E aí quando não vem por pedido do treinador, alguns treinadores olham o cara de outra forma. Não teve tanta oportunidade. Fazer um jogo jogador que nós trouxemos, porque nós acreditamos, e eu particularmente acredito nele, na velocidade nele, no poder de finalização. Ele é um extrema que também cabeceia muito o gol. Mas ele não atuou nessa temporada. Não atuou. E só lembrando, viu, Vitor? E só lembrando que o Luiz Henrique, ele pertence ao mesmo empresário do Anselmo Ramon. Isso. E devido ao Anselmo Ramon ter, é claro, todos nós sabemos o espaço que tem, o Daniel Paulista era o técnico do CRB na época, o Luiz Henrique foi meio que colocado no CRB pra ver se agradava, porque era o mesmo empresário do Anselmo Ramon. E pelo menos para o CRB, acabou não agradando. Eu acho que era o mesmo empresário, não é mais. Até por, por, por conta desse... Mas eu digo, na época que ele veio pro CRB, ele era do mesmo empresário do Anselmo Ramon. Ele teve uma lesão fora do país, né? Essa lesão séria, não? Exatamente. Não. E ele não se recuperou no CRB. Isso. Ele já veio pro CRB recuperado. Isso. Mas, sabe como é que é? Hoje, nós exportamos aqui o futebol para dizer jogadores, nós exportamos treinadores, preparadores físicos, treinadores de goleiro, e hoje exportamos fisioterapeutas. Porque nenhum fisioterapeuta no mundo tem a qualidade que os nossos físicos têm aqui. Então, ele veio pro Brasil, ele se lesionou fora, se atratou em Porto Alegre, lá no sul, e veio para o CRB. E aí, eu lhe agradeço. Eu agradeço o amigo. Eu agradeço o amigo pela parte que me toca, porque eu tenho um filho que é fisioterapeuta, inclusive do CRB. Olha aí. Claro. Muito obrigado. Mobarak, com o Keliton, o Asa tem 21 jogadores no elenco já. A pretensão é de anunciar, assim, quantos mais ainda? Nós temos 26 atletas. 26 no total. Ou seja, faltam 5. O 27 é o Léo Cereja, que está se equipando, mas por estadual não vai estar pronto ainda, mas ele está vinculado. Segundo semestre. Faltam 5. Por posições, tem um goleiro e mais. Tem goleiro, tem atacante, tem dois meias. Tem 21 aí. Outro centroavante. Já tem 25 com o... Sobre o Léo Cereja, ele ficou devendo, né, Oswaldo? Atacante ainda bem. A atuação dele no Asa. Um de lado e um de nove. Viu? É, o Léo viu Guimarães. O Léo Cereja é o seguinte. O Léo Cereja impressionou demais as pessoas em Arapiraca, quando ele, no ano passado, enfrentou o Asa com a camisa do Nacional de Patmos, inclusive foi aniversário do Asa e eliminou o Asa na Série D. E o Rodrigo Fonseca era o técnico do Nacional naquela oportunidade. E o Rodrigo Fonseca foi o treinador que pediu a contratação do Léo Cereja e estava no treze e que, diga-se passagem, não estava fazendo uma boa temporada esse ano no treze. Não era sequer titular no treze. Mas foi uma contratação pedida pelo Rodrigo, que era o técnico do Asa. Sobre o Léo Cereja, eu dizia o seguinte. Olha, eu preciso ver o Léo mais vezes. Porque essa questão de você fazer dois bons jogos num mata-mata de Série D, impressionar, de repente pode ser tudo aquilo mesmo ou mais. Ou pode não ser. Aquele dia ele estava inspirado só aí. Exatamente. Então, eu sempre falei isso aqui. Então, eu prefiro ver e acompanhar mais vezes. Concordo. Só que no Asa, ele não foi bem no treze. E no treze, ele não teve tantas oportunidades. Esse, aliás, no Asa. Isso. E das poucas oportunidades que teve, ele, Léo Cereja, também não soube aproveitar. Eu me lembro. Então, o Léo Cereja é aquele tipo de jogador que ainda está devendo, pelo menos, para mim. Para todos nós. E que eu espero que, primeiro, ele se recupere. Que não é uma lesão fácil. O Mubarak já falou aí. E eu já tinha dito isso aqui. Para o Alagoano, não conte com o Léo Cereja. Então, depois do Alagoano, na Série D, aí pode ser que a gente passe a conhecer o futebol do Léo Cereja. Mas, até agora, qualquer comentário que você faça sobre o Léo, baseado apenas naqueles dois jogos, vestindo a camisa do Nacional contra a equipe do Asa. E um jogador que eu me lembro foi o botão do Barbozinha. Eu já falei isso aqui, não, alguma vez, não? Barbozinha que macou cinco gols. Mil vezes. Num jogo do CRB. E depois sumiu, não macou mais nada, vida de céu. Sumiu do nada do Barbozinha. Pois não, Vitor? Só para, então, para esclarecer, né? Falta aí ser anunciado o goleiro, dois atacantes e dois meias. Dois meias. Aí fecharia o vinte e seis, com o Léo Cereja vinte e sete. E como você falou aqui, logo no início, né? Quantos mais virão? Mais cinco. Mais cinco. Quais posições? Dois atacantes, dois meias e um goleiro. Isso aí. Pronto, pode anunciar. E a gente, eu falava no intervalo aqui, fora do Asa, sobre o Célito, né? Você reafirmando que ele permanecerá no Asa. Sim, o Célito permanecerá, já tem o vínculo distendido, né? Estendido. Então, é um atleta que nós contamos com ele. Eu tenho certeza que ele vai fazer, vai repetir aqui, replicar o que ele fez no Volta Redonda. E aqueles que não conhecem o jogador, imagina quando o Célito foi para o Volta Redonda. A reação do torcedor do Volta Redonda. Quem é esse garoto que está vendo o Asa de Arapiraca? E o Célito foi lá, trabalhou, fez o gol do acesso e está super valorizado. Ele não teve propósito para permanecer lá? Teve, mas a prioridade é nossa, né? Sim. Ele volta para o Asa. Pronto. Legal, você tem comprovência agora. Eu queria abraçar o Mubarak. Muito obrigado. Um gente, um cavalheiro, gente da melhor qualidade. E aqui a casa é de vocês, né? A gente trabalha em função do Asa. Aqui cada um tem uma opinião. As críticas existem, existirão sempre. Não, mas as críticas construtivas são benéficas, são benéficas e isso pauta o nosso trabalho também. Assim como o Nazarinho trabalha na outra emissora, a líder, a nossa companheira, aqui todos nós trabalhamos em função do Asa. Isso. É o Asa o time da cidade. O Asa é a razão da existência aqui da empresa. Mas é indo bem, é bem para todo o torcedor, para o... Audiência, faturamento, então pode ter certeza que se acontecer alguma crítica é em função da melhora do Asa. Claro. Do crescimento do Asa. Isso, eu tenho esse entendimento. Do alavancamento do Asa. Ninguém aqui trabalha contra. Aqui não tem cara preta, graças a Deus. Acredito que em missura nenhuma. Todos trabalham com a mesma finalidade, para que o futebol de Arapiraca possa crescer. E isso é muito bom para a gente. Lembro que na Série B, toda a imprensa de Arapiraca passou dias assim, passaram... Aqui todos os colunistas passaram dias maravilhosos. Reconhecimento, enfim, mais gente ouvindo, mais gente de fora buscando informações profissionais. Sinta-se em casa. É que nem eu falo assim, quando o clube acende, não acende só o clube. A cidade, né? Eu tenho exemplos de cidade que ganharam aeroportos por um time de futebol. Foi um motivo de desenvolvimento daquela cidade. Então, a imprensa se valoriza, porque o senhor deixa de frequentar estádios acanhados, passa a ser com nível maior, né? Pô, estádio maior e coisa e tal. O Oswaldo usa muito. Sinta-se abraçado. Sinta-se em casa e o que quiser, o dia que quiser vir, o que quiser falar, a hora que precisar, nós estaremos à disposição. O estádio chega quando? Chega domingo. Domingo, né? Da mesma forma, eu digo para o senhor assim, eu só falo com o Júnior aqui, a gente está sempre lá, o trabalho vai ser aberto, nós não, eu não trabalho com porta fechada, com segredo, não. Claro que tem assuntos de economia inteira, que a gente não trata algo de público, mas o trabalho vai ser sempre dado conhecimento aos senhores. Então, a gente está lá à disposição, 24 horas por dia, esse celular aqui não desliga nunca, 24 horas por dia ligado para atleta, para a comissão técnica, para os senhores também, para o pai do Júnior aqui, e eu me dirijo ao torcedor do ASA, eu sei, eu entendo o sentimento, mas eu estou chegando agora, meu trabalho iniciou agora, né? Nesse ano que se avizinha. Nós temos 50 dias de pré-temporada, onde nós faremos a pré-temporada forte, com cobranças, com avaliações, esperando que no final de 2025, com os objetivos todos conquistados, que são objetivos audaciosos, mas são realizáveis. Que o torcedor nos dê esse voto de confiança, e que acredite que a história será diferente dessa vez, mas eu não venho aqui para contar a história, eu venho aqui para trabalhar, e trabalhar em prol do ASA, de fazer um ASA grande, um ASA forte, um ASA gigante, e comemorar os 100 anos da cidade, com um título que deve voltar, se Deus quiser, para adaptar. Nosso Carlos Wanderlei, me permite, Nazarinho, só... Não, só para dar as boas-vindas, nós estamos no final, que ele já tem um compromisso aí, só lhe dar as boas-vindas, e que todo o seu trabalho seja um sucesso para o bem de todos os torcedores, para o bem de todos nós, que somos torcedores desse clube maravilhoso, e estamos esperando realmente esse ano que o ASA deslanche, que o ASA possa dar grandes alegrias aos nossos torcedores. É o que nós esperamos. Eu espero realmente que esse trabalho que você vem aí, que eu já notei que você tem, está vindo com essa garra maravilhosa, de transformar esse clube, como você disse, tirar o ASA desse vício, né, e fazer dele um vencedor. Então, eu espero que realmente isso aconteça, por isso que eu venho aqui ao longo da jornada, sempre dizendo que eu vou aguardar. Isso. Quero ver o ASA jogando nos amistosos, para poder fazer uma análise melhor desse clube. Mas eu espero que tudo dê certo, e que esse ano realmente seja um ano de sucesso para o ASA. E como eu falei agora há pouco aqui, eu não deixei minha família em casa, tenho 53 anos de idade, para vir a passeio para Arapiraca, que é uma cidade agradabilíssima, um povo acolhedor, me sentindo em casa, que adoro o Nordeste. Sou um searuxo, né? Sou um searuxo, é. Porque, então, e eu não venho a passeio, venho a trabalho. E vou trabalhar muito forte, com cobranças, com entrega, e isso o torcedor pode ter certeza. Talvez o ASA tenha tido outros momentos felizes, mas com a minha chegada aqui, trabalho igual o ASA não vai ver. Porque eu vou trabalhar 24 horas se for preciso, para defender as coisas ao Vinegues, para colocar o ASA no lugar que ele merece, e que ele tem caminhado em direção a isso. É um pouco de paciência, vamos dar o tempo ao tempo. 50 dias de pré-temporada, uma pré-temporada muito bem elaborada, muito bem coordenada, que vai ser feita. Nós vamos integrar esse atleta, e que todo atleta que vem para o ASA não pode ter a motivação abaixo da minha. Se eu sou um cara de 53 anos de idade, com alguma limitação física, que eu estou aqui, com essa dificuldade de falar, mas com muita vontade de trabalhar. Então, que todos venham para a carga com esse intuito, de fazer o ASA grande e gigante, como ele é, por natureza. Boa sorte. Valeu, Mubarak. Obrigado. Um abraço para ele, prazer enorme. Onde com a gente.